Olá, crianças! Como vocês estão? Estou aqui hoje para contar uma história muito especial para vocês. Ela fala de um sentimento que todo mundo tem, que é o medo. Cada um tem um medo diferente, né? E hoje eu vou apresentar os medos da Chapeuzinha Amarela, que é desse livro aqui, que foi escrito pelo Chico Buarque e ilustrado pelo Ziraldo. Chapeuzinho Amarelo Amarelada de medo Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho Já não ria em festa, não aparecia Não subia a escada e nem descia Não estava resfriada, mas tossia Ouvia contos de fada e estremecia Não gostava mais de nada, nem de amarelinha Tinha medo de trovão Minhoca, para ela era cobra E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra Não ia para a escola, para não se sujar Não tomava sopa, para não ensopar Não tomava banho, para não descolar Não ficava em pé, com medo de cair Então vivia parada Deitada, mas sem dormir Com medo de pesadelo Era Chapeuzinho Amarelo E de todos os medos que tinha Um medo mais que medonho Era o medo do tal do lobo Um lobo que nunca se via Que morava lá para longe Do outro lado da montanha Um buraco da Alemanha Cheio de teia de aranha Numa terra tão estranha Que vai ver que o tal do lobo Nem existia Mas Chapeuzinho, de tanto pensar no lobo De tanto sonhar com o lobo De tanto pensar no lobo Um dia, deu de cara com ele Que era assim Carão de lobo Jeitão de lobo Olhão de lobo E um bocão tão grande Que era capaz de comer Duas avós Um caçador Rei e princesa Sete panelas de arroz E um chapéu de sobremesa Mas o engraçado É que assim que a menina Encontrou com o lobo Ela foi perdendo aquele medo O medo do medo do medo De um dia encontrar um lobo Foi ficando só um pouco Daquele medo Depois, acabou o medo E ela ficou só com o lobo O lobo ficou chateado De ver aquela menina Olhando pra cara dele Só que sem o medo dele Ficou mesmo assim Envergonhado Triste Murcho Branco Azedo Porque um lobo Tirado o medo É um arremedo de lobo É feito um lobo sem pelo Um lobo pelado O lobo ficou tão chateado Que começou a gritar Aquele seu nome de lobo E ele gritou assim Eu sou um lobo Chapéuzinho nada E ele gritou Eu sou um lobo Chapéuzinho deu risada E ele gritou Eu sou um lobo Chapéuzinho já estava meio enjoada Com vontade de brincar de outra coisa Mas o lobo Ficou gritando aquele seu nome de lobo Umas vinte e cinco vezes Lobo, 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 lobo Não adiantou nada Ele queria que o medo fosse voltando E a menina entendesse com quem estava falando Mas a menina nem deu bola E ela ficou tão enjoada Que falou assim pro lobo Para sim Agora já Do jeito que você tá E o lobo parado assim Do jeito que o lobo tava Já não era mais um lobo Era um bolo Um bolo de lobo fofo Tremendo que nem pudim Com medo da Chapéuzinho Com medo de ser comido Com vela e tudo inteirinho A menina não comeu aquele bolo de lobo fofo Porque sempre preferiu de chocolate Aliás, agora ela come de tudo Menos sola de sapato Ela não tem mais medo de chuva Nem foge de carrapato Cai, levanta, se machuca Vai à praia entrar no mato Depois joga amarelinha Com o filho da vizinha Com a neta do jornaleiro Com a sobrinha da madrinha E mesmo quando está sozinha Inventa brincadeiras E transforma em companheiro Cada medo que ela tinha O raio virou o raiá A barata tabará A bruxa virou o xabru E o diabo é o bodeá Ai, ela tem outros amigos Tem o gão drap A jacoru O barantu E o pão bichopá E todos os transmons Colorinho colorado Este conto está acabado O que você Killar ou inscrito? A espelaria do jornaleiro O peru A espelaria do jornaleiro Obrigado.